Diretamente da Fortaleza São José de Macapá, a maior da América Latina, com o melhor da nossa cultura, do nosso ecoturismo, pelo YouTube Arte TV, Facebook, Instagram, Arte TV Lacerda. Todos os dias, hein? Não é live, não é ao vivo, é gravado, editado. E tem o nosso playlist, tem o nosso acervo, tá certo? E você conhece o Amapá, seus municípios, seus distritos, suas riquezas naturais e curiosidades, que não são poucos. Conhece também o nosso Pará. É, vá lá no playlist da Arte TV pro Amapá, pro Brasil e pro mundo. E aí como é que tá a vida, a família, a saúde, o trabalho, as crianças, tudo bem? Tudo tranquilo e calmo na Santa Paz? Pois é, vamos curtir o melhor. Olha aqui, dá uma noção melhor da Fortaleza São José de Macapá. A reforma aí deles. Essa reforma aí termina, falta pouco tempo pra terminar. Pra quem, se for muita gente trabalhando, e trabalhando todos os dias, principalmente de segunda a sábado, não vai demorar muito essa reforma, que já era merecido há muito tempo, a reforma aí da Fortaleza São José de Macapá. Olha, a gente vê aqui os pombosinhos. Muito bem, vai ficar mais linda ainda. Tá certo. Vamos descer? Vamos lá? Foi um pouco da nossa história. Aqui pela Arte TV. Obrigado, gente. O bom da vida é a gente fazer o que a gente gosta, o que tá no nosso sangue. Não é verdade? Viver, curtir, aproveitar. A vida é uma só e passa rapidinho. Respirando esse ar puro, agradecendo a Deus por essa maravilha. A gente tá de pé, tá vivo. Amar a Deus sobre todas as coisas e Deus é fiel. O bom da vida é viver, gente, ter fé em Deus, fé na gente, pensar positivo, falar positivo, acreditar, ter fé. Tá certo? É por aí. Esse é o caminho. Não esquecer da família, dos amigos, do princípio, do respeito ao próximo. Amar e ser amado. Não é verdade? É por aí. A vida é uma só e passa rapidinho. Então vamos curtir, vamos aproveitar o melhor da vida. Na verdade, tá bem aqui. Olha, tem um espacozinho que vai aqui. Aqui. Espaço que vai aqui. Vamos lá. Com calma aqui. Epa! Vi uns tiros aí de canhões, hein? Opa! Olha o visual. Um visual um tanto, minha gente. Olha o que tá escrito aqui. Vou entrar aqui. Olha o que tá aqui. Essas gravuras aqui. Esses nomes aqui. Cada um. Olha o que tem aqui. Rita. Albertinho. Albertinho. Coquinho. Tem tantos nomes. Eliel. Em 24 do 10. Não sei que ano. Tem Rosana. Mas tem as gravuras. Ah! E por aqui era o que o pessoal via, né? Era. Pra se observar. Era por essas... Por essas frestas aí. Por essas pequenas janelinhas. Era por aí. O pessoal olhava aí. Pra ver se... Se vinha algum inimigo. Entendeu? Se já tava próximo. Se já tava longe. Era daqui que se tinha... Uma noção. Dá até um eco, olha. Mostrar o teto. Né? Sim. Da nossa... Fortaleza. São José. De Macapá. Olha as famílias ali. Tudo em família ali. As crianças. A esposa. O esposo. Os filhos. Curtindo. Fazendo um piquenique. E onde era o círculo militar? O círculo militar era nessa área aqui. Círculo militar de Macapá. Os bailes. Sextas e sábados. E os domingos. As tertúlias, né? Som imperial. Som ideal. Né? Banda placa. Setentrionais. Banda snake. Detrempes. Banda stress. Por aí vai. Majestoso Rio Amazonas. Esse lado aqui é o Amapá. E esse outro lado que você tá vendo lá longe. Já as árvorezinhas. É o Pará. No caso, o Afuá. Os navios em formas indiana. Dá pra ver de um bom ângulo aqui o trapiche Eliezelevi. Bondinho e tudo mais. Restaurante. O outro lá. Querendo ir até a praia. E por aí vai. E Macapá na época do Arranha-Céu. Dos prédios. Dos edifícios. Olhem aí. Viu? Pois é. Tudo isso é o nosso Amapá, minha gente. A nossa terra. As nossas raízes. Eu não sou amapaense. Mas meus filhos, todos eles são. Alguns dos meus irmãos são também. Eu sou do Afuá. Eu sou do Pará. Eu nasci na beira do rio. Muito bem. Aqui foi. Na Fortaleza. São José. De Macapá. Obrigado um pouco da nossa história. Das nossas raízes. E uma delas, sim, claro. A Fortaleza. São José. De Macapá. Essa área aqui no entorno. Nos meus tempos de juventude. Falavam também do quebra-mar. Às vezes a gente estava com a namorada assim. No quebra-mar. No carro. Aí a polícia chegava, interditava, pedia documento, pedia para sair. E também a gente corria perigo. Porque era perigoso. Muita gente era assaltado também. Aqueles que traziam as suas namoradas até o quebra-mar. Da Fortaleza aí. Dos canhões. Viu como é? Os canhões tudinho aqui lá de frente. Para a nossa querida Macapá. E aí, tudo em peças e acessórios para a sua picape tem no Gordo Só Picape, hein? Desde dois mil. Peças, acessórios, amortecedores, suspensão completa, lateral. Tudo tem para a sua picape. Além de rodas, rodão e tudo mais. Gordo Só Picape. Para facilitar, aceita cartões e pix. BR-210, número 3009, Palmeiras. 9191-2218. Gordo Só Picape. Não fecha para o almoço. Vem que tem.